Então eles estão chamando o que? O Draft. Não, é Draft. É Draft. Tá bom, tá bom, tá bom. Japo Negro. Nego. Japo Nego. Vamos para santuários infernais então, de Team United e CNB. Faustade sendo tirado pela United. E será que eles banem o que? Regar, Zagara. Tio de Zagara não. Regar, Zagara, Liming. Como diria a Rowley, eu não acho que Zagara vai Zagara banir Zagara para poder Zagara jogar. Pô, é exatamente isso aí que você disse, tá totalmente certo. Né? Não discordo nem concordo, muito mais pelo contrário e a controvérsia também acontece. Também, o que o Rasputin disse. Bom, aí eles estão falando, não, a gente não quer jogar contra Zagara. E aí, nesse caso aqui, eles só tem um pique, né? Então eles podem vir... É o Regar ou o Liming. É, atualmente tá assim, né? Atualmente tá assim. Os dois Heroes mais OPs... Eu não acho que o Liming é essa Brastemp toda, não, cara. Eu também não acho. Ela é forte, isso não quer dizer que ela não é forte. Depois que tiraram o Zig Zag dela... Mas, pra ser OP, eu acho que ela não está. Eu acho que depois... Talvez, precisam... Talvez, um nerf em termos de dano de cerco dela, talvez eu acho que seja bom. Você acha? Eu não acho tudo, não. Eu acho que o Regata... Olha só, um herói que ninguém olha, principalmente a Blizzard não olha, é a Zagara. A Zagara, tipo, ela tem um potencial de early game muuuuuito forte. Então, deveria ser... Ela sozinha, ela consegue garantir um counter post de dois heróis. Eu não acho isso uma coisa muito balanceada. E aí, o Regata, atualmente, o melhor suporte healer da atualidade. Ele nem faz build de cura, mas ele já consegue exercer um excelente número pra essa parte. Liming e Uther. Uther, que também desapareceu do cenário estrangeiro. E tá aparecendo muito, 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 muito aqui na América do Sul. Hum... Liming, então, e Uther pra Unite. Então, ambos têm aquela cura explosiva. Ambos têm... Heróicas que podem salvar, né? Um... Um companheiro de time. Sim. Do Rega era um pouquinho mais... Precisa ter um pouquinho um time melhor, né? Do que o Escudo Divino, que é imediato. Mas, ambos os times bem servidos ali. De suporte. E agora também, de dano. O Kael. O Kael que ele tem um ótimo Clear Wave. Bomba viva a partir do level 13. E consegue acabar com os esqueletos com muita facilidade. Nesse mapa pode vir Leoric. É bem provável que ele venha. Por conta do Clear Wave que ele tem. Ali, aquelas vassouradas. É o golpe do esqueleto. E vamos ver o que eles vão banir, né? Eles podem banir bastante coisa aqui. Principalmente porque eles têm o próximo pick. Então, eles podem tentar diminuir a gama de possibilidades do time adversário. Desculpa. Eles têm esse próximo pick. E agora tem os próximos bans. E aí, no caso, quem pode fazer isso é a CNB. A Unite é preferindo Sonia em detrimento do Thral. Isso é interessante. Eles fazem quase a mesma coisa. Eu acho que eles vão banir o Thral. Como você disse, estão preferindo. Provavelmente eles vão acabar banindo o Thral e ficar com a Sônia. Ou eles se preocupam, talvez, com o CTE. O Thral, na verdade, ele faz a mesma coisa que a Sônia. Só que ele tem mais controle de grupo. Por isso que ele tem aparecido mais. Então, por isso a minha estranheza em ver eles prejudizando a Sônia. Ao Thral. No final, é muito questão também de composição e preferência de jogador, né? Aquilo que a gente sempre comenta. Às vezes o jogador prefere a Sônia e não quer o Thral. Será? É possível. Será? Ou, peraí, a gente tem... Tem Hegar, tem Kael e agora uma Sônia. Pode ser uma loucura. Acho que eu preferi um Muradinho no lugar da Sônia pra vir com esse próximo pick que eu vou falar, mas... Chogal? É possível. É possível. Até o momento, a CNB não tem muito como lidar com ele, não. É claro, só tem dois picks, mas... Não tem a górdia da Zagara. Se banirir grande, é um grande indicativo. Ó, não tem a górdia da Zagara, não vou ter a rajada poderosa do Faustade. É possível, realmente. É possível, sim. Tem que ver o que a CNB vai responder, porque ainda tem o Reynor aberto e o Leoric. Então, se eles banirem o Leoric, aí é o completo indicativo. Não vi... Não vi o Knight jogando de Chogal até agora, mas... Se banirem o Tirande, pode ser um grande indicativo de Chogal, mas eles tiram o CTE. Acho que o pior pra ele seria o Leoric, cara. Geralmente, quando você quer um Chogal, você banha o Leoric. Por causa do Drenar Esperança, que dá muito dano nele. Mas, vamos ver, né? O Leoric não tá aparecendo tanto, assim, né? Aqui no Brasil. Aliás, foi Nerfado, depois que eles Nerfaram... Ele ainda é muito bom, mas... Bom, agora veio o CNB. Foi só falar, né? É o mapa. O mapa pra ele, geralmente, é esse. Será que eles vêm de Leoric e Joana? Aquela antiga dupla muito boa nesse mapa? É, também é possível. É o que eu comentei. Leoric nesse mapa, por conta do seu Clearwave, o golpe do esqueleto é sempre muito útil pra ajudar contra os esqueletos. Bom, não que uma marcha do Renegro seja ruim, mas eu adoro a Herói que é do Sepultar. Eu odeio Sepultar. Eu acho ela excelente. Eu só acho que a CNB tá completamente sem dano. Só a Leming não faz verão, cara. Vai ter que arranjar um... Bom, tem Jaina ainda. A United não deve escolher Jaina agora. Eu acho que, pra esse final, Lunara... O Trau não está banido. Reino. Eles... Eu não sei. Tem bastante coisa aí que eles possam usar. Mas a United já tira o Reino da mão deles. E aí vai escolher o que? Moradinho. Moradinho. Já não tem o CTE, não tem o João, não tem o Leoric. É bem possível. Não tem como vir enxogar ao mais, né? Diablo não cabe. Diablo não cabe. Diablo não cabe. Artas também não. Não. Diablo não seria tão bom pra eles quanto o Moradinho. Porque eles já tem um guerreiro de alto dano, né? É que como uma linha de frente de Joana e Leoric, não tem como você escolher outra a não ser o Moradinho pra United. Eles precisam fazer uma linha de frente um pouquinho... Pesado. E agora a CNB vem com quem? Vem com Jaina mesmo? Ou vai pra uma Lunara? Ou o Greymane? Ou o Vala? O Thral também está aberto. Vala poderia ser uma boa ideia. Flecha as compostas, aquela bicha de tiro múltiplo. E Lunara? Lunara. Ok. Lunara. Lunara que é geralmente jogada pelo JT, né? É. Na CNB. Ele adora flanquear também com ela. Utilizar o seu... O... Florescimento. Bem interessante. Você dá preferência pra algum time aqui no draft? Sinceramente, pra United. Eu acho que o time dele está muito bem composto. Tem um Bruiser. E todo mundo sabe que Bruiser... Aliás, nem todo mundo sabe, mas a gente reafirma. Bruiser é um guerreiro. É um guerreiro que tem uma resistência aceitável e um dano considerável. Tem o Kael que ele foi nerfado nas suas habilidades, mas ele tem ainda, se mantém com o seu dano. E também a gente vai ter o Raynor que já é... Ele fala por si só. Ele tem ali o tirador experiente, mas o matador gigante. Então, tá, tipo... Muito bem composto o draft da CNB. Ainda mais que se você chegar a partir do 16 ou 20, a Sônia não morre mais. E eu acho... Então, da United, né? É, isso. Desculpa, a United. A CNB, eu acho que ele vem com uma composição que tá faltando dano. Pra mim, tá faltando dano. Opinião pessoal, é claro. Ah, sim, claro. É claro, sou eu que tô falando, pessoal. É, exatamente. Mas é porque, às vezes, a pessoa fala, não, você sabe o que você tá falando. Eu tô falando a minha opinião. Então, opinião é... Cada um tem a sua, né? Ok, é que nem algumas coisas. Exato. Então, o... Bom, com Lunara... E esse Leora que deve vir com o Marcha do Rei Negro, né? Eu não vejo sepultar... É uma boa ideia. ...pento ali nesse... Nessa composição. Não sei se Lunara e Liming sejam tão pouco dano assim. O problema é que tem um cara ali do outro lado que vai ajudar bem a galera. Principalmente com o Maremota, assim, que é o Hegar, né? Exato. Com brincadeada. Geralmente, o sepultar, ele é mais utilizado ou pra preparar... Ele utiliza de preparação ou depois, né? Pra poder manter a pessoal no lugar. Mas, geralmente, o Leora que vem com o passo do espectro, dá o sepultar. Aí tem Gorgia, Fênix, tudo que não tem na composição da CNB. É que, mesmo com a Liming, eles não têm um dano tão explosivo, assim, pra conseguir eliminar alguém tão rápido nesse sepultar. Eles até têm com a Liming, mas... É porque o dela é single. O que eu comentei é o tiro... O dela não é single target. Ou em área como a Nevasca da Jaina. Ele é skillshot. Então, vai que ele prende o sepultar, mas tem um bando de Minion na frente. Então, não é certeiro. Ah, e também vai do jogador de Leoric, né? Não dá pra só ficar levantando a tumba ali toda hora. Tem o seu local certo. Mas, como tem o Hegar também, com a cor ancestral e tudo mais, o Leoric vai sofrer bastante se ele não vier com a Marcha da Negra por ter todo esse dano do lado da United. Mas, bora conferir, porque essas nossas perguntas vão ser respondidas agora. Agora, do lado esquerdo, Korgan joga de Muradin, Bobori de Sônia, Skull de Kael, Shen de Hegar e o Ozzy jogando de Raynor pela Team United. Do lado direito, 1x0 já pra eles. Podem fechar em dois e seguir adiante na qualificatória. JT jogando de Lunara, Pis jogando de Liming, Lontra de Leoric, Volt de Jojo e Juninho de Uther pela CNB e Sports. Team CNB. O T já veio com a Lunara Mestre, né? Não, não. Essa é a... A Sentinela? É a Sentinela. Lunara Sentinela. Mas o T é ele que gosta muito de heróis de auto-ataque, que também possibilitam o Kite, como o Raynor, o Faustard e a Lunara. Interessante. Jogando de Troll também na outra partida. Eles vão trocando ali bastante dano, mas só mais um cartão de visitas aí pra cada time. Exatamente. Em questão de talento, a gente tá bem, 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 bem padrão. Eu só queria saber se esse talento level 1, a gente vai descobrir daqui a pouco, com certeza, do regar, ou é o elétrico... É, daqui a pouco a gente ir. É quando ele botar em alguém, a gente vai saber se for nele também não. É a carga elétrica que aumenta a renda. Esse raio tá grande. E isso potencializa muito o dano da Sônia. Muito. Dano da Sônia e também auxilia bastante no objetivo principal. Exato, também pode aumentar o Clear Wave dos esqueletos dos templos, santuários. Acho que aqui é santuário. Santuário. Podia botar todo o mesmo nome, né? É santuário. Bom, enquanto isso... Olha lá em cima. Podem ter pego o Leoric. Pegou. Mas na bomba viva vai acabar sendo isso. Bum! Morto! O senhor Leoric do time da CNB, Lontra, Vira e Morredor, é o primeiro abate e fica para a time United. Já começando... Aliás, eles começaram bem também, né? Não foi a CNB que abriu o placar no jogo passado. Então a United agora já começa com esse abate. O santuário já aparece ali no top. A CNB vem fazendo bem esse trabalho de Clear Wave no mid e no bot. Pressionando um pouquinho o Juninho. Aliás, o... O Shen ali com o Hegar está chegando só agora por ali, mas o restante da CNB também perdeu um pouquinho de tempo no meio. Só que isso vai fazer com que a United perca toda essa experiência de onda de Minions no meio. Se eles pegarem algo, isso não é um problema muito grande. Você vê que a CNB já garantiu seu level 4 por conta dessas rotações um pouco tardias. Mas a gente já tem 10 esqueletos aí na mão. E também agora o level 4 na mão da United. Nada muito absurdo. É absurdo. E eu... Olha a Corgan. Vai sair dali. O Warby não conecta. O Bobari foi pego pelo condenado Volt. Mas, como eu falei, só um pouco de um lado para o outro. Sem ser letal. Exato. É porque na verdade a CNB tem um dano muito consistente conforme o tempo vai passando. Com a Liming. E com... Principalmente com a Lunara. É que ela vai aplicando seu dano com a sua especialização ali de toxina. Bora e o Lontra de novo. Utiliza o Paz do Spectrum. Sai ali. Ele tem ossos imperdomidos. Ozzy! Chegou já a ativar a injeção de adrenalina? Parece que sim. Sim, sim. Já foi. Já tem menos uma cura ali para ele. E o Ninho fazendo bem o trabalho também de manter todo mundo saudável pelo lado da CNB. Bobori vai ter que sair girando ali também. E falta só 10 monstros para a CNB conseguir o primeiro algoz da partida. Fazendo por enquanto o trabalho de zoning, de coleta de monstros e de dano para cima da United é melhor. Corgan de novo. Foi para cima, mas o Bobori não tem mais saída. É curado pelo Shein. Será que foi o suficiente? A resposta é sim. Consegue sair. Mas o algoz fica para o time da CNB. Aquilo que a gente tinha comentado no draft na verdade. Que a gente falou. Ah, tem dano. Se a Liming acertar o combo dela. E foi exatamente aquilo que aconteceu quando ela acertou o Raynor. Ele foi salvo pela adrenalina. Senão ele estava no chão. Ela tinha acabado e ela tinha morrido. E nisso acaba que já era o primeiro... Eles têm um Clear Wave muito melhor que a United e a CNB. Com o Leoric e a Joana. Agora é o começo da partida, né? Apesar da Joana com seu talento Cavalto Homem-Peão não mais funcionar nos esqueletos. Eles têm um Clear Wave bom. E aí fica ali o Tei pulando com a sua gazela. Fica lá atacando o veneno nos outros. Então, eles têm como ganhar, sim. Mas quanto mais o tempo passar, mais dano explosivo vai ter o Kael. A própria Sonya provavelmente vai vir com o Furo do Bézerk. Vai potencializar muito o dano dela. E o Matador de Gigantes é level 13 do Raynor. Então, que é muito bom contra o Leoric e contra a Joana. Vai ser aí uma coisa a se complicar. Ele já tem um duplo ataque concentrado. Olha o Bobora. Juninho fazendo um lindo bodyblock. Tomou ali o Condenar também. Pode ser eliminado. Falta muito pouco! Apagam-se as luzes para essa Sonya. E aí é o primeiro abaixo da CNB aqui em Santuários Infernais. Empatando o placar contra a United. E já abrindo um nível acima do time adversário. Esse nível vai ser importante porque daqui a pouquinho deve aparecer o segundo Santuário. Mas não vai ser o suficiente aí para deixar em tanta desvantagem a United. A gente vai vendo que a build da Joana, mesmo depois daquele nerf do Cavalto Ampeão, se mantém padrão com o calor da batalha. Então ela quer utilizar o Escudo Abençoado mais vezes. Ela também vai poder utilizar todas, na verdade, todas as habilidades mais vezes por causa disso. Nada muito assim fora do comum realmente. A Lunara que tem muitas pessoas que não estão acostumadas a ver ela em campeonato. Está fazendo a build com relação com o objetivo interessante, né? Com perspectiva natural no level 1. É que ele... Esse fogo-fato eu sempre esqueço, Tom. Mas ele fica aí passeando. Eu acho que ele ganha velocidade de movimento. O level 7 potencializa muito o dano dela. Porque toda vez que ela utilizar suas habilidades, ela vai ter ali um aumento de dano. Então ela tem um aumento de dano single target. Geralmente as Lunaras também podem fazer builds voltadas para Clear Wave. E fora isso, está tudo muito padrão para todo mundo. Eu estou um pouquinho encafifado agora com esse purificar para o Shen. Não tem tanta coisa que ele precisa... Será que ele está preocupado com lentidão? Eu não acho que isso seria uma preocupação muito grande. Pois é. Se bem que também nesse tier não tem outros talentos tão eficientes assim, né? Não, ele teria talvez a visão telescópica, mas... Ele pode ter a visão telescópica, a redução de cooldown em forma de lobo, que muitos jogadores pegam. Que poderiam ser até mais viáveis. Eu não acho essa redução de cooldown tão boa, porque a forma de lobo é só um ataque. Mas são dois segundos, né? E ele pode utilizar a forma de lobo a cada três. Três, quatro. Mais ou menos. E o United já vai sofrendo esse primeiro back, né? De começo de jogo. Olha o JT indo para cima do Oz. O Oz não está conseguindo trocar. Utiliza até o Inspirar ali para sair. Consegue, mas o JT fez um bom trabalho já de expulsar esse Raynor. Conseguem as suas heróicas. Olha, vem sepultar mesmo. Sepultar a Gavinha, desintegrar. Escudo abençoado, Escudo divino. Segundo o Algot também fica para o time da CNB. Vamos ver se eles capitalizam isso aqui. Só tem o PIS e o Volt. Já pegaram o Skull. Ele pode ser eliminado. Por muito pouco ele não cai. Por um pixel esse Kael não beija o chão. O interessante aqui é que eles têm... É como a gente comentava. O Sepultar, ele tem a preparação... Uh, achei que esses... Nossa. Eu achei que esses morteiros ali iam direto para cima do Kael. O complicado é... Na verdade, o bom para eles é que o Sepultar é a preparação para o quê? Para o Gavinhas e para desintegrar. Então, vem aí bem a calhar, sim. E o level 11 já chega para a CNB. A gente vai vendo que o level 10 para a United também nada fora do comum. Então, a Fênix que tomou um nerf no seu cooldown... Foi um baita nerf. Foi um baita nerf. Mas, de maneira geral, você apenas não vai utilizar mais a Fênix para dar Clear Wave ou fazer mercenários. É basicamente isso que influenciou. É, você não vai ficar spamando que nem todo mundo spamava antes, né? Antigamente você usava quantas vezes você quisesse e ainda tinha para o final de semana inteiro. Era praticamente assim. Está fora do cooldown? Usa. É. Era tipo isso. Basicamente era assim. É só isso que eles fizeram. Então, o que eu digo? O nerf no Kayal, nas suas habilidades, não foi uma coisa sofrível. Não recebeu menos dano. Olha, a United está querendo devolver lá em cima. O Lontar está conseguindo segurar por enquanto. E a CNB vai conseguir um segundo forte tranquilamente aqui no bot. E já mantém esse level de diferença. E podem manter também, daqui a pouquinho, o talento acima da United. É verdade. Vai ter, daqui a pouco, o talento do level 13, como você comentou. E também, a CNB faz essa troca tranquilamente. Como eu falei, o Pisa ali com a Liming faz um dano de cerca absurdo. A United não leva o forte ali do top e está perdendo a estrutura já do Tier 2. E que, se eu não me engano, o segundo, o terceiro Algoz vai ser no meio. Essa troca foi péssima. O que, pelo menos, é uma pequena vitória para a United. Porque, se o Algoz viesse no bot e eles perdessem, ele ia direto para o... Opa. Ele veio no bot. Então, ele está voltando, rebobendo aí. Ele veio no bot. Ele veio no bot. E ele veio no bot. Se a United perder, isso aí vai direto para a Bastilha. Olha, tem o talento. Tem o talento na frente. O Volt já vai se escondendo na linha de frente. Já acionam ali o Santuário. Começam a trabalhar os monstros. Já coletam alguns monstros já. Não sei se a United tem, realmente, poderes para poder contestar isso aqui. A Sony ainda está trocando com o JT. Vai fazendo a rotação agora. Volt pode ter pego o bombório. Vai tomando as lanças. O dano para cima dele é massivo. Será que isso é uma rola-cura ancestral? Parece que sim. Lontra, no merço do mundo. Sai com o passe aspecto. Do outro lado, Shea e Skull também bem danificados. Skull do Divino para manter esse rei esqueleto de pé ainda. A Team United, por enquanto, consegue fazer um bom zone. E avançar para cima desse Santuário. E tomar conta do objetivo principal. Mas JT vai fazendo o seu pouco. E o PIS está chegando por ali também. Olha a vida desse bobório. E desintegrar para cima dele. Faltar muito pouco. Ele vai acabar caindo. Sim, o Volte para finalizar. Meu Deus do céu. Os projéteis do PIS para deletar o Oz. E Korgan vençou. E logo em seguida, são três abaixos para o time da United. Mas eles pegam o Algoz. Conseguem o Algoz. Mas ainda assim estou atrás. E esse Algoz não é nada difícil de defender. Pode levar duas torres no máximo. Eu acho que essa foi uma grande vitória para a United. Não é questão da teamfight. Com certeza que isso foi um desastre. Mas se esse Algoz tivesse ficado na mão da CNB... Seria ainda pior. Seria horrível. Possivelmente poderia indicar uma bastilha na mão da CNB já com esses dez minutos de jogo. Isso é um erro que muito time comete. Consegue o primeiro abate nesse Santuário. E vai atrás de mais ao invés de se concentrar no... No objetivo. É, eles acharam que estava tranquilo. E... E acharam que estava tranquilo. Mas aí acabou que o Kael conseguiu pegar na sua bomba viva os últimos esqueletos. Na verdade, por estar atrás, a team United conseguiu fazer uma boa teamfight. Mas por estar atrás também. Eles sofreram o prejuízo desse talento. A boa notícia também para a CNB é que eles abrem dois níveis assim. Pegaram o Boboli de novo ali no Sepultar. Mas ele consegue sair com a sua lança-margem. Mas o Corgan está no meio de todo mundo. Veio a Cora Ancestral. Talvez um pouco precipitada. O dano que eles... Eles estão ali no gargalo também. Facilita demais o trabalho do JT com a sua gavinha. E acabam... Forçados ali para o desengage. Garantem os seus mercenários. Mas vão fazer muita coisa também. Mas você vê que agora a team United já está começando a danificar, atrapalhar o time adversário. Essa briga foi uma escolha da CNB fazer essa briga. Mas enquanto ajuda o TI com a sua... Com a sua... Com a sua gavinha, né? Ficar ali naquele afunilamento. Naqueles gargalos. Ajuda muito a bomba viva do Kael. Nossa. Que sorte que pegou ali o Skull. Mas ajuda muito a bomba viva do Kael. E você vê que quando já recua... Já recua com bastante vida o time da CNB. Com pouca vida na verdade a CNB. Então a partir do level 13 bomba. Bomba encadeada. A gente vai ter matador gigante. E cada vez só piora, né? Bomba, bomba, bomba. Nossa. Já veio tudo para cima dele. Mas o PIS não acertou muito bem o combo. Acabou utilizando até o desintegrar primeiro. E ele vai contestar. Porque está chegando o Korgan. O outro está chegando a cavalaria inteira. Pode ter pego o Juninho. Ele utiliza o seu escudo divino. Vai manter vivo. O restante do time consegue sair muito bem também. Ali pela... Pela tangente. Não vai cair ninguém. Mas a United garante os seus empaladores. Vão garantir algumas estruturas aqui também. No bot. Podem até continuar puxando. Porque aquele santuário eles não vão conseguir contestar. Exatamente. São dois levels atrás. O talento. Eles podem... Nossa senhora. Esse dano para cima do Bobori. Do Korgan também. Mas a cor ancestral conecta. Esse muradinho está saudável novamente ali no mapa. O Bobori vai ter que receber mais umas cores encadeadas. E também utilizar o Tornado para ficar com seu HP cheio. Exato. Lá em cima falta muito pouco para conseguir mais um algo. A team United precisa dessa XP. Você vai vendo que eles vão rotacionando. Levando essas estruturas aí. Essas torres. Eles estão respondendo muito bem esse objetivo principal da CNB. Estão. Estão. E se o time da CNB não tivesse contestado aquele forte lá embaixo. Provavelmente eles poderiam até arrumar para uma Bastilha mais... Mais para frente. Agora eles vão deixar o Arcano junto com o Tei lá em cima. Mais o Leoric. Do Lontra. E ele vai puxar esse forte com tranquilidade. E vai arrumar para essa Bastilha do time da United. Só que a United ainda não tem seu talento level 16. Tem que tomar cuidado. A tristeza é esse dano de cerco do Algoz. Olha o que faz a Liming. Um combo já tira metade da torre. Eu não acharia nenhum absurdo que eu nerfarem um pouquinho esse dano de cerco que a Liming dá. Principalmente por causa do level 1,5 alcance que ela tem. É. O maior problema na verdade é esse alcance mesmo. O Algoz vai acabar caindo. Oh. Olha o Sepultar saiu. Foram para cima do Corgan e do Skull. Então ele está pegando nele. Mas ele recebe a processão necessária. Será que o Corgan cai? Não. Recebe a cura e a especialização dele também entra em ação na hora certa. E mantém esse Moradinho de pé. Mas não a Bastilha. A vantagem que a CNB tinha era o talento do level 16, né Demo? E por conta disso eles utilizaram da forma que deveria ser. Que é capturando aí estruturas. Geralmente o time aqui. Eita. Vai ter um roubo de um lado, roubo do outro. Opa. Ou o Corgan vai acabar caindo. Ele errou a certa tempestuosa. Podem pegar o Bobori fora de posição porque ele está ali sozinho. A não ser que chegue o time da United para ajudar. Está passeando ali as inimigas. Do lado errado. Vamos acompanhar a galera ali. O Bobori vai... Pagou com a sua vida. Ele estava sozinho ali fazendo. Bem arriscado esse movimento. Ele não conseguiu roubar ainda os imparadores. Os imparadores pelo lado da United também vão ficar para a CNB. Geralmente o time que está perdendo, Demo, ele tem que inovar. Ele tem que... Exatamente. Ele não tem outra palavra. Ele tem que inovar. Ele tem que ter ousadia. Ele tem que fazer alguma coisa. Porque se deixar o time não vai voltar. Nossa, eles vão perder o Xamã também. Não querem lutar. Estão com menos um. Pegaram o Odd. Vai tomar lentidão. A toma dos Sporos incapacitantes ali é imenso. Com dois níveis acima ainda. Fica bem complicado. Olha isso, cara. É que agora são cinco projéteis. Ok. Mas mesmo assim, derruba uma torre com uma facilidade que Jesus... Então a team United vai se defendendo do jeito que consegue. Mas eles já conseguiram entrar no level 16. Ou seja, um pico bom para a Sônia. Um ótimo para o... Na verdade, a partir do 13, a United começa a ter suas potências. Você vai ter barreira arcana. No 16, o Kael. Bomba encadeada. A forma de pedra que já salvou o Moradinho. Então, nesse... Esse santuário agora é uma boa hora para eles brigarem. Eles estão dois levels atrás sim, mas eles estão em questão de talento iguais. Nossa, eles vão lutar da mesma forma. O Volt está ali no meio. Foi pegado no lapso também. Não tem escudo divino por enquanto. Agora sim é acionado. O Piss fazendo flanco. Mas ele dá muito dano. Belo sepultado. Até para separar, dividir esse time da United. Mas por enquanto a CNB não consegue capitalizar. O Lontra é forçado a recuar. Está com pouquíssima vida. JT foi e pegou fora de posição. Está sendo colado pelo Juninho. Vai tentando fazer o que pode o suporte da CNB. Bomba recebeu a cor ancestral também. Ozzy! Falta muito pouco, JT. Uma última lança, mas não foi suficiente. A CNB precisa recuar um pouquinho. Meu Deus. Para poder lutar num 20 contra 17. E aí o Lontra tem que precisar correr com isso aqui para fazer pelo menos o Algoz. Porque se demorar demais. E a CNB tem o poke para isso. Até que a Taputas já puxou no top. É, está chegando quase no núcleo. Mas eu continuo falando. Eles podem realmente brigar. Eles só tem que acertar e parece que... Nossa! O Skull também está tentando trocar com o JT. Corgan. Nossa, todo mundo muito machucado. Saiu ali. O Sepultar mantendo o Bomba ali naquele alcance. O Skull vai cair também. Já são três para o time da United. Abaixo. Ozzy vai conseguir sair ou eles querem ir para cima do Shein? Eles querem esse lobo. Eles não vão ter escapatória. Não vai ter escapatória mesmo assim. O Hegar vai beber um pouquinho de água. Lobinho. Mas mesmo assim vai acabar caindo. São quatro. Abaixo para o time da United. CNB garantindo uma linda luta. E podem fechar em 2x0. Aqui nesse primeiro confronto. A United infelizmente não passa para a tabela decisiva. Vai acabar caindo novamente na segunda parte da qualificatória. Já tem menos de 50% de vida esse núcleo. O CNB jogou muito bem. Apesar do time muito eficiente da United. O núcleo é destruído. E a vitória da CNB. Jogão, cara. Jogão.